Nos áudios obtidos pela Record TV, o padre Robson de Oliveira diz Eu queria aquela terra, ela não era pra mim, porque é um paraíso barato, primeiro que a terra é barata, aquela terra lá custa 5 mil, ok? Tá. É uma terra bonita, tem muito peixe, muita água. O padre estaria se referindo a uma fazenda comprada em nome da Associação Filhos do Pai Eterno, a AFIP, usando o dinheiro da doação de fiéis e que foi alvo de uma disputa judicial envolvendo os antigos donos. Na primeira instância, a AFIP perdeu a ação e teria que pagar uma indenização aos antigos proprietários de 15 milhões de reais. Na segunda instância, a decisão foi revertida por unanimidade pelos três magistrados que faziam parte da Câmara. Conversas do padre com o advogado levantam a suspeita de que a vitória foi possível depois de pagamento de propina. O advogado Cláudio Pinho diz Eu preciso ter elemento de negociação pra eu, eventualmente, subcontratar apoios no Tribunal de Justiça, que é assim que funciona. Ou seja, eventualmente, se você tem que conversar com o desembargador, conversar com o outro, identificar quais são os subapois. E isso eles olham muito o tipo de contratação que você tem. Porque o cara quer falar assim, não, a minha missão é ter que matar isso na segunda instância e resolver. Ele explica melhor. Então, o que nós fizemos? O que foi apalavrar? A gente apalavrou o seguinte, que a gente colocaria em termos fixos os honorários em vez de termos percentuais, o honorário de êxito, colocaria em um milhão e meio, tá? E pagos na decisão da segunda instância de duas formas. Se a gente ganhasse tudo, anulasse tudo, isso que eu estou falando lá em julho de 2019. Se anulasse tudo, pagava um milhão e meio. No fim da conversa, que tem pouco mais de uma hora e meia, o advogado reforça ao padre o pedido de pagamento da suposta propina. A minha preocupação é não fechar a porta e é o dinheiro que já não é meu, entendeu? Eu estou entendendo. É só isso. Mas eu já estou em condição, assim, doutor. A parte do dinheiro, a parte. Anderson Fernandes, dirigente da AFIP, que estava na sala, entra na conversa. Eu estou entendendo que esse valor que ele está cobrando é em cima de uma sentença que o senhor teve contra o senhor de 15 milhões de reais por conta de um processo mal formado, né? Eu sei. O senhor está pagando. E 10% de 15 milhões por um processo mal formado. Por fim, Anderson finaliza. Depois que as conversas vieram à tona, a subprocuradora-geral da República, Lindor Araújo, determinou uma investigação para apurar a propina e os desembargadores que supostamente teriam recebido os valores indevidos. Depois da denúncia, dois dos três magistrados que participaram do julgamento pediram a instauração de uma sindicância. O presidente do Tribunal de Justiça de Goiás acatou o pedido. O material foi obtido pelo Ministério Público em agosto do ano passado, durante a operação que apura desvio de dinheiro doado por fiéis para a construção da nova Basílica de Trindade. O religioso e outras 17 pessoas chegaram a ser denunciados. Mas a investigação atualmente está trancada por decisão do Superior Tribunal de Justiça.